Eu acho, eu me identifico com a sua jornada e eu entendo a mentalidade de, tipo, entrar no concurso e essa questão de não gostar do trabalho depois. Eu passei no concurso do Banco Brasil, eu era gerente do Banco Brasil, e eu sempre tentava outras coisas. E aí, no meio do caminho, por um momento eu pensei, eu não vou fazer mais nada, eu nunca vou sair daqui, eu vou ver o resto da vida aqui. E engraçado que passou alguns meses depois, eu mesmo pensando que não ia fazer mais nada, eu não parei, eu continuei. Eu estudava programação inteligente artificial, eu queria ciência de dados, eu estudava opções há muito tempo, investi em opções há muito tempo, falei, vou gravar uns vídeos e tal. E a coisa meio que aconteceu, sabe, já não tava nenhum programado mais, mas é esquisito, parece que realmente o emprego público, o funcionalismo público, dá uma matada na pessoa, assim, né. E se a gente não tá satisfeito, se a gente quiser, quer outra coisa diferente, incomoda muito.